Uma coisa importante, né, que às vezes eu falo sobre casa organizada e que eu gostaria de rever esse ponto com vocês. Por acaso você me segue há pouco tempo, talvez você nunca tenha escutado eu falar sobre isso. Como diz um texto do Carlos Drummond de Andrade, né, deixa a sua casa arrumada, mas de forma que você tenha tempo de viver nela, né, e não que você fique louca só tentando arrumar o dia inteiro, organizar o dia inteiro. E a organização, ela entra justamente nesse ponto, né. Você já deve ter me visto explicar a diferença entre arrumação e organização, né, onde arrumagem simplesmente encontra qualquer lugar, vai colocando as coisas, escondendo, né. E aí você pode até receber uma visita, mas depois você não encontra as coisas que você escondeu, você na verdade camuflou a bagunça. E o organizar, você de fato define lugares certos para que as coisas voltem para o seu lugar, né. A organização, ela faz com que a bagunça não volte justamente por isso, né. E um ponto legal de você ter a casa organizada, de você ter suas coisas organizadas, é que assim, as coisas elas não são imóveis, né. A sua casa não vai ficar um brinco o tempo inteiro, tá. Então assim, ó, nesse momento, hoje é sábado de carnaval, eu tô aqui, curtindo minha filha, aqui embaixo. Tem um carrinho ali, ali em cima da mesa tem umas coisinhas que era dela, uma chupeta e tal, um brinquedinho que eu tava brincando com ela. Ela tem o meu computador, porque eu tava aqui do lado dela, ela tá aqui vendo televisão quietinha na cadeirinha. E eu tava ali no computador fazendo algumas coisas. Então assim, coisas que saíram do seu lugar original, né. O brinquedinho é do quarto dela, o computador é lá do escritório. Eu trouxe pra cá pra que a gente pudesse usar e usufruir desse momento aqui em família. E tá tudo bem, tipo, as almofadas estão fora do lugar um pouco, né. A gente tá curtindo. Casa organizada é pra curtir. Só que, quando você tem uma casa organizada e tudo tem o seu lugar, daqui a pouco, em cinco minutos, quando a gente resolver, enfim, ir lá pra dentro, talvez tirar um cochilo ou resolver ir trabalhar no escritório, eu pego meu computador, eu devolvo pro lugar. Eu pego os brinquedos, eu devolvo pro lugar. Eu pego a criança, eu devolvo pro lugar. Né, porque tudo tem a sua casinha, tudo tem o seu lugar certo, tá. Então, no fundo, quando você, digamos, perde um tempo organizando alguma coisa, no fundo, você tá ganhando tempo no futuro, né. Você tá ganhando mais tempo pra ficar com seus filhos, você tá ganhando mais tempo pra curtir a sua própria casa, pra fazer um jantar, enfim, pra ver o Netflix. O que você acha disso, Débora?